Amor, amor, tudo tipo amamor De quem tá sempre a cercar, de quem não tá mais escutado Amor, cara, não deve perdoar mais É essa a proposta de panzeira Quando é amor, é amor, óbvio Amor é quem não l'ha trovado Mariú, vai, tem que ser Amor, tu tá ali Exato Amor, cara, não sei Per me solo pensare di tornare a ridere Senza i tuoi occhi che mi danno l'impossibile La tenereza che tu nascondevi dentro te Intanto o tempo aspetta e si ferma qua I minuti sembrano l'eternità Vi conto sperando Amor Buonasera a tutti dai Mr. Hyde Grazie